Alô galera, voltei pra fazer um vídeo aqui rapidinho só pra falar com o canal Fica a Dica Fica a Dica, você botou comentário aí que eu te detonei num vídeo, vamos lá Vamos lá Você me detonou num vídeo, mas é sua opinião virtual, não pessoal, pá Ali em cima Você me detonou no vídeo, eu te detonei num vídeo, só pra te falar, não te detonei num vídeo Não te detonei, eu só falei que o teu canal é o mais odiado, diante do que o meu filho me falou Sobre canal odiado no Youtube, diante dos teus likes e deslikes Isso aí não quer dizer que talvez as pessoas te odeiem de verdade, só não gostam do teu conteúdo Então eu não te detonei, só falei uma coisa visando os likes e deslikes do teu canal Mas eu não vou opinar e mandar você mudar ou falar pra você mudar ou não, continua fazendo Se é assim que você gosta de fazer, faça Eu falo, faço, tenho o que eles dizem que é treta, não é, são opiniões minhas Mas também faço uns vídeos diferentes e tal, mostrando realmente quem eu sou E eu falei que tu é retardado porque toda hora tu fica fazendo assim, ó Eu acho isso uma retardatice, essa palavra Então, você, eu acredito que você seja o mais odiado de acordo com teus likes e deslikes Todos os teus vídeos tem 5% de likes e 95% de deslikes E isso talvez não queira dizer que eles não gostam da sua pessoa, mas não gostam do conteúdo que você faz E, como eu falei da outra vez, você disse que eu tinha falado que era o pior canal do Youtube Que o teu canal era o pior, também não falei isso Já te postei um comentário falando que eu não falei, não existe pior nem melhor Existem canais que encontram o seu público, ou não Vai dizer que o canal do certo Asvael que o Felipe Neto divulgou é um grande canal Não, ele faz vídeos de 50 segundos, de um minuto, 50 segundos, um minuto, um minuto É todo vídeo desse pequenininho falando coisas que não tem nada a ver com nada Mas só que ele tá com 45 mil inscritos Ah, então ele é um canal grande Não, ele é um canal que foi divulgado e está com 45 mil inscritos Então não tem canal pequeno nem grande Amanhã ou depois, ou muda o teu conteúdo, ou continua com o mesmo Ou... Ih, tu acontece Tem lá 200 mil inscritos O teu canal vai ser grande Por quê? Por causa dos inscritos Não existe canal grande nem pequeno no Youtube Existe o público gostar do que você faz E se inscrever no seu canal Entendeu? Então não... Vou falar de qualidade Tem muitos canais aí que tem uma qualidade normal Fenomenal E tem 3 mil inscritos Tem canais que não... Que é uma merda Que é igual o Dublozão E tem 400 e pouco mil inscritos Uma merda em matéria de qualidade ali Não tô falando em matéria de conteúdo Tem pessoas que gostam do conteúdo dele Ou entram no canal dele só pra dar dislike Ou pra ofender Normal Entendeu? O que importa é que ele tem bastante inscritos E tá monetizando pra ele Se foda Eu faço meus vídeos Não tô nem aí Gosto de fazer Faço vídeo porque gosto Faço minhas horas vagas Faço rapidinho Porque eu trabalho Quando eu não posso fazer Eu não faço Mas no momento eu tenho feito bastante Mas eu não te detonei Não te detonei Só falei que diante de teus likes Diante de dois likes Você é o canal mais odiado Vendo outros canais Vendo likes e deslikes Em matéria de deslikes Você é o mais odiado Mas se você gosta de fazer o trabalho Da forma que você faz Continua fazendo Entendeu? Eu não tô nem aí Pra falar a verdade Não tô nem aí Pro conteúdo teu Pro conteúdo Do Brusão Do Felipe Neto Se eu gostar do conteúdo Eu vou ver Se eu não gostar Eu não vou ver Às vezes tu bota pensando Que vai gostar E acaba não gostando Mas acaba vendo E é assim que funciona Quem tá gostando dos meus vídeos Se inscreva no canal Compartilha Aperta gostei Aciona o sininho Pra quando eu fazer vídeos novos Vocês saberem que eu fiz E vou ficando por aqui E fim de papo